No próximo bloco vocês vão ver o Rabinho do Falcão A gente volta Já que já Mutílio desventando o assassinato de Vera Quem vestiu essa capa É o verdadeiro assassino Muito medo na guerra Por que que a senhora matou a Dona Vera? Dona Anja Amanhã, depois de Maria do Bairro Gente, tá chegando a hora Daqui a pouquinho, no final do meu programa Eu vou soltar essa linda mercê da pergunta premiada O quê? Você ainda não ligou? Então corra, pega o telefone e responda Você seria capaz de perdoar a infidelidade? Se acha que sim, ligue 0978 4000 Se não, ligue 0978 4000 Um, aproveita que sai no intervalo e liga Em poucos minutos E o sarrão pode ser tanto dele Não sei se você reparou Mas já estão circulando as notas de 1, 5 e 10 reais modificadas Elas tem papel mais fino A marca d'água mudou para a bandeira nacional As de 1 e 5 não tem mais o fio de segurança E a de 1 real está mais lisa no lado do beija-flor Se não reparou, tudo bem O importante é que você vai perceber que com essas mudanças Vai ficar mais difícil falsificar as notas brasileiras Mudanças nas notas de 1, 5 e 10 reais É só olhar para ver que nosso dinheiro está ainda mais confiável Eu tenho mais de 40 anos e me senti abandonada pelas revistas femininas Até que encontrei Bárbara Foi outro dia, numa banca de revistas Bárbara é o máximo É uma revista feita para mulheres da minha idade Moda, beleza, saúde, sexo, relacionamento, culinária, viagens, decoração Tudo é feito especialmente para uma mulher como eu Até as fotos só mostram mulheres de verdade Vale a pena conhecer Bárbara Porque você sabe, a vida começa às 40 Tá acabado? Tá tudo limpo É, mas para ter certeza vamos à prova do algodão Ainda está sujo Mas parecia limpo Confiem na minha experiência Para limpar toda a casa, usem Forte O único limpador com dobanol Forte limpa mais fundo e desengordura com muito mais facilidade E que perfume O algodão não engana Agora está limpo mesmo Forte, a nova geração de limpadores Tradição Usai Sofisticação Classe Coleção Top Line Mundane Mundane Todo tempo com você Atendimento é tudo igual Tem achocolatado? Não sei Por favor O que você quer? O que você quer? O que você quer? Vocês são de frutas, por favor? Esse é o ticket Mas existe um atendimento que não tem igual O presunto está uma delícia, Dona Clara Valeu, Pereira O atendimento Cé A senhora deseja alguma coisa a mais? Está aqui, Dona Clara Ai, que bom Obrigada, hein? O prazer em atender faz a diferença Tudo certinho hoje, Dona Clara? Como sempre Cé Supermercados Não há nada igual Suave como loção e ainda eficaz como o creme? Existe isso? Não Existe sim Novo Nivea Soft Que gostoso É refrescante como uma chuva de verão Incrível Hum A pele absorve tão rápido Que suave Do jeito que a gente gosta Eficaz como um creme Fácil de usar como uma loção Novo Nivea Soft Experimente Amei Fazer me sentir muito bem Uncle Ben tem saquinhos? Sim, é bem mais prático É tão fácil de preparar Como chá Só isso? Assim eu tenho mais tempo de ficar com você Uncle Ben tem saquinhos Nenhum outro arroz é tão prático Aquele que salva uma vida Salva o mundo inteiro The Steven Spielberg A lista de Schindler Em breve No SBT Qualquer dia eu vou pedir pra gente filmar As coisas que acontecem aqui no intervalo Dá pra fazer um programa Uma delícia Já comia o Bran ali no cantinho No intervalo Não vai pedir pra gente filmar Não vão pedir pra gente filmar